A água, água, água Que delícia, vamos lá, vamos lá Olha, que delícia, caralho Fala aí, primeira vez, né? Primeira vez na praia Na praia do Cantão de Buraceia, aqui, ó Ela fica solta Olha, que delícia Ai, que delícia Ai, que delícia Ai, que delícia Ai, que delícia Ela tá assustada Não, 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 não tira ela que ela vai brigar Ela quer andar Não, não, não Aqui vai ficar muito fundo pra ela Não, 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 não Mas mesmo que delícia Tão de baixo Ai, que delícia Ela fica solta Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Obrigado. Obrigado. Atenção. Boa. Oi, eu quero pegar água. Oi. Uhuuu. Que delícia. Oi, eu quero pegar água. O que é isso? É, deixa o gás, deixa o gás, deixa o gás Ó, ó, ó Ela, ela quer a água Ó, ó, ó Ó, ó, ó Fica, ó Fica, ó Fica, ó Fica, ó Fica, ó Fica 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 Fica